E aí pessoal, eu vou estar ensinando aqui hoje como fazer uma criação de artêmia bem simples, pequena, sem aeração, sem muita coisa aí só para exemplificar mesmo, vou aproveitar que a minha cultura morreu porque eu fiz um uso muito intensivo da cultura para alimentar os peixes e eu estava tirando muita artêmia jovem e estava deixando as velhas aí acabou que as velhas chegaram no ponto que envelheceram e morreram normalmente e não tinha as novas para substituir então acabou, sobrou só esse restante aqui tem um macho adulto aí nadando, que dá para ver mas também tem muita artemia nova aí, que é o que sobrou sobrou da antiga colônia então, vou estar fazendo aí esse vídeo só para mostrar mesmo e manter como arquivo para mim beleza? Botei aí o restante da antiga colônia um macho adulto ali que sobrou que eu acredito que ele não dure mais muito tempo e tem um monte de pequenininha que não está dando para o celular pegar ainda aqui eu enchei esse balde diz aqui que o peso que o peso líquido dele é de 3 kg só que eu não sei quanto isso é em água, né? acredito que seja 3 litros de água esse balde então, a proporção, vou usar 3 colheres cheias de sal 3 colheres cheias e dilui bem antes de botar na colônia e não tem segredo não água da pia mesmo, água da torneira e sal de cozinha sal normal, não é sal grosso tem gente que também faz com sal grosso acho que não tem muita diferença não mas aqui é sal normal pronto, já misturei bem agora é só botar lá vou botar só mais um balde desse e a parte inicial já está completa já está concluído aqui água com sal e as artemias já estão também aí agora só falta alimentar eu vou fazer agora a alimentação delas com fermento biológico e vou servir aqui para as duas colônias a de artemia e a minha colônia de dafnias antes de preparar você bota uns 4 litros de água no liquidificador e tu vai usar isso aqui fermento biológico aí tem cuidado para não exagerar fechou a superfície parou pronto bati por 15 segundos tem água já bem branca cheia de espuma só tirar aqui e servir é só para a mesa aí ó na hora a água é para ficar bem turva as vezes ele mergulha que não dá nem para ver beleza a água está turva concluiu aí agora você só vai alimentar daqui a uma semana e pronto só esperar crescer agora em questão de dias aí já vai estar cheio de artemia adulta e aí e aí e aí e aí e aí e aí Galera, só pra terminar aí o vídeo É, isso daqui é 3 dias depois Daquele outro Do último vídeo, né Que Eu tô fazendo os vídeos e tô cortando Aí depois eu vou juntar tudo e mandar num só Pronto, aqui elas já estão adultas, ó Tá faltando só começar a reproduzir Mas daí é o seguinte A colônia já tá feita Tá lotada aqui Pode perceber aí que criou uma alga Um musgo No fundo do recipiente Porque aqui é só aberto Pega só o meio dia aqui Praticamente só Aí esse musgo que criou no fundo Elas também se alimentam Pode ver que tem um bocado aí no fundo, ó Não tá morto não É comendo mesmo desse musgo que criou no fundo Tá entendendo? Aí agora é o seguinte Só manter A alimentação Com o fermento biológico Uma vez por semana E pronto Tá com a colônia de arteme já Beleza? É... Só mais uma vez Desculpa aí por Ter filmado com o celular em pé Tá parecendo aqueles vídeos de briga de escola Mas Dá pra vocês entender aí E fazer a colônia de vocês A cultura de arteme Pra tá alimentando os peixes Beleza? Pois valeu Tchau